O vereador, de maneira geral, é o representante do povo. Muitas reclamações e pedidos têm chegado até os edis. E pensando nos anseios e bem-estar da população, o vereador Luiz Floriano encaminhou um pedido de extrema necessidade à Prefeitura Municipal na última reunião da Câmara. O vereador Luiz Floriano pediu ao Executivo que veja a possibilidade de ligar a rua Pedro Faria ao Jardim América do Sul 2 por meio de uma viela, para evitar transtornos à população. Precisa muito da ligação dessa travessa, desde quando foi feito o loteamento. Tem esse terreno já de posse da Prefeitura. É uma obra pequena, barata, que vai servir a muita gente, os usuários da rua Pedro Faria, principalmente em dia que tem velório. Em dia que tem algum velório ali, causa muito transtorno ali na porta do velório, porque enche de gente. Então, se tiver essa saída por aqui, facilita muito mais, tanto para os moradores aqui do América do Sul 2, como para os usuários da rua Pedro Faria e do bairro continental também. No meu entendimento, é uma falta de planejamento da Prefeitura, porque eu acho que já deveria ter sido feita essa travessa no momento da liberação do loteamento. A própria loteadora teria que ter arcado com essas despesas, no meu entendimento. Mas a Prefeitura recebe o loteamento sem as fiscalizações adequadas e, por isso, a Prefeitura futuramente tem que arcar com despesas que teria que ter sido da loteadora que loteou o América do Sul 2. Outro fato que moradores da rua Pedro Faria vêm passando é a falta de escoamento da água que desce de todo o loteamento e chega até as residências de alguns moradores da rua, principalmente em épocas de chuvas. Para Luiz, mais uma vez, a falta de planejamento do Executivo atrasa o desenvolvimento da cidade na parte de infraestrutura e econômica. Esse loteamento tem vários problemas. Além disso, esse aqui é um problema difícil de ser resolvido porque a água tem que ter saída. E lá em cima, quando fez a rede fluvial, a primeira chuva que deu já entupiram todas as manilhas. Tem uma rua que vai até a caixa d'água da Copasa lá em cima, que é sem calçamento. E essa rua, quando chove, desce aquela muita terra para o loteamento afora, entupindo o restante dos bueiros que ainda tem. Então, enquanto a Prefeitura ou a Copasa, nem sei quem é responsável por aquela rua, não calçar aquele pequeno trecho de rua, essas manilhas todas correm o risco de serem entupidas. Agora, onde que se viu um loteamento desse tamanho, colocar manilha dessa espessura para colher a água das chuvas, não comporta nunca. Então, tudo isso volta lá atrás. Falta de planejamento e fiscalização da Prefeitura no momento de receber o loteamento. Para o vereador, a ausência de um fiscal de postura no município é um grande descaso com a própria população. Com ele, evitaria muitos problemas no qual a cidade vem acumulando, como terrenos sujos, carros abandonados nas vias e outros. O fiscal de postura faz falta para o município. A Prefeitura alega que está com pouco recurso para contratar, mas eu vejo contratações desnecessárias e o fiscal de postura que prestava um relevante serviço ao município, cobrando esses terrenos sujos, esses carros parados na rua, usando a rua como se fosse um depósito de carro de ferro velho. Isso tudo tem que ser cobrado pelo fiscal de postura. Tem carro aí no acampamento, que já faz dois anos que está lá na rua e ninguém toma providência. E tem a lei, que é proibido deixar carro acabar nas vias públicas, mas mesmo assim a Prefeitura não está tomando providência. Isso prejudica os moradores que moram ao redor, porque junta mosquito, junta vários insetos. Então, isso tudo a Prefeitura teria que ter o fiscal de postura para dar mais uma organizada na cidade. Ainda segundo o Luiz, 90% dos pedidos que chegam da população até os vereadores não são atendidos pelo Executivo, sendo lamentável não atender a demanda da população que necessita do serviço público. Legenda por Sônia Ruberti